Aí sim, aqui eu vou gemer, boa tarde Nico, Paulinha de Teoflotone, falando em Teoflotone, depois eu falo, Paulinha de Teoflotone, curtindo esse programa não, tá? Com essa chuvinha maravilhosa, Nico, oi, mandou um abraço pro meu esposo Adriano, vou mandar, Adriano, você tá nessa aí? Tá bem, hein? Pra tia Neza do Indaiá, alô tia Neza tá no Indaiá, vamos almoçar Nico? Vamos! Uma costela com mandioca, servida aí Jairão? Servida aí Lamonê, que toda hora, e depois que come um pratado desse, Jairão, a gente consegue ficar em pé, fica mais não né Lamonê? Hã? A pessoa começa a contar que é esse caso antigo, presta atenção em mim, presta atenção em Guê, que já foi, abraço pra toda a equipe, é Paulinha, o Fantone vai pegar, a Paulinha tá onde? Teoflotone, não sei o que, não sei o que, Indaiá, ô Fantone, faz uma agenda pra nós aí, é, Nandinha Ornelas, um beijo à telespectadora mais fiel do Balan Geral, é, uai, lá de Tchocó, essa me ama, mas ama muito, não é pouco não. Oi Nico, tudo bem com você e sua equipe? Aqui comigo tudo bem, com a equipe também, até onde eu vi aqui, tá tudo tranquilo. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus, Mãe de Deus, lá onde está meu amigo Lei, alô Lei, gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra mim. Ah é? Completei mais um ano de vida no dia 20 do 10, depois do dia 19 do 10, que é o dia mais perfeito que já existiu no universo. Desde 1972, dia 19 do 10 é o melhor dia do mundo. Fui comemorar no Rio de Janeiro com minhas filhas, gêmeos e netos. Ó, fui ali no Rio, no Leblon, do Leme ao Pontal, Goiabada para a sobremesa. Você é seu nota mil, amo vocês. Beijo pra ela. Puxa que dá tempo de ler mais uma. Boa tarde Nico, passando pra parabenizar toda a equipe do Balan Geral, programa nota mil. Nico, manda um abraço pra minha filha Maria Vitória aqui, adora o seu programa. Olha que moça linda, Maria Vitória, isso é um modelo mirim? Ah, linda, beijo pra ela. Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, se possível manda os parabéns pro meu marido Hélio Miranda. Hoje ele está completando mais um ano de vida. E diga a ele que eu amo muito e que ele termine logo esse negócio que ele está fazendo aí, essa bagunça, com gesso. No dia do aniversário ele está pegando essa mala aí? Ah, dá uma folga pro homem. Ô Hélio, larga isso aí Hélio. Larga isso aí Hélio, vai comemorar seu aniversário. É Renata, faz um pudim pro homem aí pelo menos.